Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e hoje vamos falar um pouquinho sobre as últimas atualizações do jogo, saíram dois hotfics praticamente seguidos, um no dia 10 e outro no dia 11, se não me falha a memória, são os fixos 0.73 e 0.74. Vamos falar um pouquinho sobre essas alterações aí no jogo. Bom, na 0.73 só tem uma coisa que eu considero importante para ser comentada que é a respeito das fazendas, que agora foi removido aquele número negativo que ficava nas fazendas da contagem de trabalhadores nas fazendas, então agora não tem mais o número negativo, isso fazia com que você precisasse de mais trabalhadores na fazenda para poder suprir a necessidade, então isso não tem mais agora. Agora vai ser possível você chegar até a escala de 2 na sua tela, você pode escalar até 2, isso aí é bom para quem joga nas resoluções de 4K o jogo, então você pode aumentar bastante agora que você vai ter uma melhor resolução e uma melhor imagem de jogo nessa escala aumentada. Agora tem uma mudança aí de qualidade de vida, quando você se perde aí na tela aí na parte preta do mouse ou fica muito longe do seu centro da cidade, agora a bússola aqui embaixo fica piscando, então quando você clica nela é um aviso ali de que você pode voltar para o centro da cidade clicando na bússola. Bom, a alteração é importante também com relação aos imigrantes que chegam na cidade, infelizmente não tem nenhum agora no momento aqui para exemplificar isso, mas agora quando você nega os imigrantes eles não se rebelam mais, tá? Foi retirada essa mecânica do jogo porque os desenvolvedores entenderam que você está negando imigrantes para não ter o estouro da população, né? Não é, às vezes não é nem porque você não tem recursos suficientes, você só não quer fazer mais casas para suprir esse pessoal que chegou, né? Então essa mecânica do jogo foi removida, se você negar agora os caras eles não se rebelam mais, simplesmente vão embora. Foi removida do jogo a caravana, né? O cavalinho lá que carregava as coisas, que eu fiz um monte lá no começo da série anterior, essa daqui, ó. É caravana o nome dela? É carroça armazém, ela foi removida do jogo, tá? Porque os desenvolvedores entenderam que, tipo, ela é um armazém inicial ali para você estartar seu jogo, não faz sentido você ter um armazém que se move para qualquer lado no jogo. Eles falam aí que provavelmente vão trocar, né? Vão disponibilizar alguma ferramenta no jogo mais para frente para que você possa transformar essa carroça armazém em alguma coisa útil depois que sua cidade já se desenvolveu um pouco. O boticário, ele saiu da produção de comida, né? Ele não está mais na produção da comida e foi para comodidades e serviços. Olha aí, uma mudança muito importante, vai afetar demais aí a gameplay. No depósito de armas agora, o escudo não leva mais ferro na configuração dele, tá? Para produzir o escudo não vai mais ferro. São quatro tábuas agora e duas peles. Então isso aqui vai impactar bastante, porque antigamente não fazia sentido você fazer o depósito de armas, né? Até mesmo porque dificilmente você ia ter já os materiais para começar a produção. Mas agora já dá para produzir escudos já meio que no early game aí. Interessante, dá bastante defesa. Bem legal. Outra mudança importante, mas agora com relação ao bar, né? O bar, ele mudou agora, ele não é mais tier 2. Agora ele passou para o tier 3, né? O nível 3 agora é o bar aqui para combar com a cervejaria, né? Que também é nível 3. Então, agora faz todo sentido, né? Isso também ajudou, porque agora no nível 2, você não necessita mais de ter o entretenimento, né? Porque exigia a porcaria do entretenimento no nível 2. Agora não tem mais essa exigência. Agora é só no nível 3, só. O custo mensal do caçador de ratos também foi diminuído. O custo mensal do teatro também foi diminuído. Agora o poço só avisa quando... É só dá o aviso aqui em cima aqui de falta de água. Somente quando a água dele chega a zero. Não quando fica baixo. Uma mudancinha aí que eu diria que é controvérsia aí no moinho, né? A velocidade de produção da farinha, ela caiu pela metade. Só que agora você pode colocar dois aldeões para produzir farinha. Segundo os desenvolvedores, é uma maneira de você conseguir controlar melhor a moagem dos grãos, né? Para produzir a farinha. Mas eu não sei, eu não achei essa mudança interessante, não. Não me pareceu legal, não. Os impostos por commodities, né? No mercado, pela vela e pela cerâmica. Agora eles receberam um boost aí. Eles, em vez de dar 3 de ouro, eles estão dando 4 de ouro por ano. E quase que eu ia me esquecendo dessa, hein? Agora o mel não estraga mais. O mel não tem mais validade, tá? Pode deixar armazenado aí para sempre. Acabou o problema do mel estragar. Os impostos que são fornecidos pelos temperos, né? E a duração dos temperos também, a duração da utilização dos temperos também foi aumentada, né? Então eles agora dão mais dinheiro também, o tempero. E demora mais tempo para ele ser consumido, né? Porque aumentou o tempo de duração do consumo do tempero. Então vamos lá que teve mudanças importantes aí no combate do jogo, hein? Pelo menos algumas iniciais aí interessantes, né? Agora foi diminuído a armadura dos saqueadores. Então eles tiveram uma redução aí na armadura, principalmente no late game, que praticamente as flechas não faziam efeito neles. Eles agora não se importam mais tanto em destruir construções. O foco deles agora é mais matar os aldeões mesmo. Mas isso quer dizer que eles não destroem mais construções. Mas pelo menos agora eles ignoram um pouco mais as construções. Porém, o dano melee também foi reduzido. Mas o dano melee total de raiders, né? De saqueadores quanto dos nossos soldados, tá? Foi diminuído. Porém, o ataque corpo a corpo dos villagers, né? Dos aldeões sofreu um leve aumento. Então agora eles ficaram um pouco mais fortes aí pra defender a sua vila. Ó, se vocês repararem agora, os saqueadores, eles estão simplesmente ignorando as construções que antigamente eles iam com tudo pra cima. Tá? Ele tá atacando aqui a olaria, é claro, né? Porque a olaria tem itens de cerâmica, né? Que são itens de luxo, né? Por isso que ele tá saqueando ali. Mas pode ver que eles não destruíram o que eles destruíam antigamente, que era a olaria. Tá? Eles vinham aqui e já destruíam isso aqui de cara. Tá? Isso não tem mais. E, pra finalizar a parte do combate, o custo das torres mensal foi diminuído bastante, tá? Era 8 e agora é 5. E o de soldados, né? Que era 10, passou a ser 8. Então agora os soldados e as torres ficaram mais baratos. Tá? Isso é muito importante essa redução, principalmente pro early game pras torres, tá? As torres custando 8 no início do jogo é muito, 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 muito caro. Tá? Depois do mid game ali pra frente começa a ficar ok. Mas quando você melhora a sua torre, ela fica 50% mais cara. Então deixava a sua torre custando 12, né? A torre de pedra. Então, agora deu uma melhorada. Deu uma balanceada aí na parte do combate do jogo. Bom, beleza. São essas as novidades que tem aí desses últimos hotfics, né? Os desenvolvedores parecem que estão de olho aí no que tá acontecendo, mas eu acredito que tenham coisas aí que são mais importantes que estavam na frente, mas devem ser mais complexas de resolver, né? Não deve ser tão simples assim também. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê num próximo update. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí